Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para trazer mais informações sobre a nova linha de esmerilhadeiras Vulcano Bosch. E direto da escola técnica, o nosso papo hoje será sobre reparação. Todo mundo sabe que a nova linha de esmerilhadeiras Vulcano Bosch traz, além de mais potência, mais robustez, produtividade, segurança e com menor peso. Hoje, especialmente, nós vamos abordar a nova GWS 25, que traz, além da facilidade de troca de componentes, peças intercambiáveis, barateando o custo de manutenção. Luciano, pode trazer um exemplo para a gente do que a gente está falando? Sim, claro. Aqui a gente já vai mostrar para vocês a fácil troca da escova de carvão. Lembrando sempre que o projeto da máquina garante que, para quem já sabe reparar uma ferramenta mais antiga da Bosch, vai conseguir reparar de maneira fácil essa também. Então a gente vai começar agora trocando a escova de carvão. Luciano, a gente acabou de ver agora como é fácil a troca de escova de carvão. Agora, como é que fica a troca de estator, induzido, quantidade de graxa? Consegue mostrar para a gente? Claro. A partir de agora, então, a gente vai fazer o quê? A desmontagem da ferramenta e fazer a substituição dessas peças, de maneira simples, direta e rápida. Por quê? Para quem já conhece a esmerilhadeira antiga, sabe que o sistema de desmontagem e montagem é o mesmo. E agora a gente já tem separado, induzido. E o bancal ou carcaça de engrenagens. E aqui a gente tem que garantir um bom aperto na nossa morsa, para garantir que durante a desmontagem a peça não vai cair ou não vai se danificar durante a utilização. Para garantir que não vou danificar nenhuma parte da minha ferramenta, sempre vou utilizar uma peça que seja mais macio do que o próprio aço. Nesse caso aqui eu estou utilizando alumínio. Ah, legal. Bom saber. Dica legal, hein, pessoal? E aqui vocês puderam ver como foi fácil fazer a substituição do induzido. Bem direto, rápido e simples. E agora a gente vai começar a troca da parte da bobina, do estator, da ferramenta. E aí 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 depois que fizer toda a montagem dos parafusos, faça um bom aperto e verifique se a peça está bem fixada na nossa ferramenta. E agora nós vamos abordar um outro ponto sobre reparação, que nós falamos no começo desse vídeo, inclusive para vocês, que é sobre peças intercambiáveis e o quanto elas ajudam a baratear o custo de manutenção. Luciano, eu estou vendo várias peças intercambiáveis aqui do modelo anterior para o modelo novo. Você pode dar alguns dos exemplos para quem está assistindo a gente agora dessa intercambiabilidade de componentes? Claro, Marcos, com certeza. Então aqui é muito importante destacar que desse lado nós temos a antiga GWS24 com 2.400 watts de potência e desse lado a GWS25 da família Nova Vulcano, vamos dizer assim. Então a gente vai mostrar principalmente para vocês as peças que são intercambiáveis por completo. Desde o interruptor, que liga e desliga a ferramenta, as empunhaduras que podem ser utilizadas com vibration control ou a empunhadura antiga sem nenhum problema, o eixo de trabalho dos dois modelos também são intercambiáveis. Claro, outras peças também são intercambiáveis. Por quê? Assim a gente consegue otimizar o custo de manutenção e reparo da sua ferramenta, da sua esmelhadeira Vulcano Bosch. Para finalizar esse vídeo sobre a nova linha de esmelhadeiras Vulcano da Bosch, nós trouxemos para vocês aqui que além de mais potência, mais produtividade, mais segurança e menos peso, a gente trouxe benefícios importantes sobre a reparação, como troca fácil de componentes ou componentes que são intercambiáveis da versão anterior para a versão nova, ajudando a tornar mais barato os custos de manutenção. Bom, isso é a Bosch facilitando a vida de usuários ou das nossas equipes que trabalham nos nossos centros de serviço, né Luciano? Com toda certeza, Mark. Mas o muito importante relembrar sempre a vocês é, utilizem peças originais Bosch. Ótimo. Até o próximo vídeo, obrigado e um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.